Escolhendo uma boa metodologia, sendo até um pouco religioso em relação a isso, ou seja, tem que fazer isso, o rito é esse que a gente tem que seguir e tem que fazer acontecer. A equipe inteira, tanto os donos da empresa quanto os colaboradores precisam estar, acompanhar esse ritmo, todo mundo sai ganhando, esse é fato. Eu tenho trabalhado seguindo esses padrões já há pelo menos uns 3 anos, e há 3 anos que eu consigo sair, ter uma vida social, fazer as coisas que eu gosto, e pegando projeto, toda semana gerando novos negócios. Então como eu falei, criar padrões e metas de qualidades é importante, isso para etapas de desenvolvimento, você escolher aplicações adequadas, você gerenciar o seu código, pode ser um GitHub da vida, pode ser um Bitbucket, no caso a gente usa muito o Bitbucket lá, tem alguns projetos em GitHub também. Usar ferramentas que essas soluções oferecem já, ou seja, conseguir ter uma visão global em poucos cliques, você tem uma visão geral de como está o projeto. Isso é bastante importante, reduzir a carga de gerenciamento, reduzir qualquer desperdício, seja de tempo, código mais escrito, bugs, etc. E motivação é um dos fatores de sucesso. Metodologias ágeis torna a equipe motivada, porque a equipe está vendo o trabalho dela indo adiante, prosseguindo, tendo sucesso, o cliente liga para te elogiar, então todo mundo fica tranquilo, fica bastante motivado em relação a isso. Então seguir isso de uma forma religiosa é uma coisa importante. O que é o Scrum? Alguém aqui já trabalha usando o metodologia Scrum? A gente tem algumas pessoas que já utilizam. Tem algum Scrum Master aqui? Scrum Master é uma certificação que a Scrum Alising aplica, não é necessário, eu não sou Scrum Master. Uma provinha, você fica dois dias estudando, ele te dá uma certificação de Scrum Master. É bacana, é bem interessante, que passa por todas as etapas. O Scrum é um processo de desenvolvimento ágil, iterativo e incremental. O que é um projeto? Vamos agora falar um pouco de conceito de gerenciamento de projeto. É alguma coisa que você vai pegar que tem começo, meio e fim. Então você tem uma ideia, você vai processar aquela ideia e vai entregar um produto ou serviço para o seu cliente. Esse ciclo é um projeto. Algumas metodologias não ágeis, aí a gente pode dizer o RUP, o PMI também, ela enxerga o projeto como um todo. Então o projeto para essas metodologias é o projeto entregue. Então dado o início do projeto, o cliente só vai ter acesso àquilo novamente quando o projeto estiver pronto. Nesse meio tempo, em tese tem um silêncio aí no meio, existe um hiato aí no meio. O Scrum, pensa diferente disso. O Scrum, você pega o seu projeto, fatia ele em projetos menores. De ciclos que geralmente a gente chama de sprints. Cada sprint vai de duas semanas a quatro semanas. A gente costuma trabalhar em ciclos de duas semanas. O que seria um sprint? A cada duas semanas você vai entregar alguma coisa para o seu cliente. Ele vai ver alguma coisa. Então é basicamente pegar realmente o seu projeto, fatiar ele em etapas menores e ir entregando. Isso é basicamente a regra, uma das regras principais do Scrum. Por que que teve esse nome? Isso aqui é o jogo de rugby. E se a gente for olhar aqui o time, está todo mundo concentrado. Está aguardando. Eu não conheço muito de rugby. Eu só peguei isso aí que realmente essa metodologia foi inspirada no jogo de rugby. Só que aqui é um time. A gente vê que está todo mundo ali junto. O que acontece se um cair? Vai todo mundo cair junto. O Scrum também segue esse princípio. Todo time tem que estar alinhado e todo time tem que trabalhar em harmonia com essa metodologia. Se alguém cair ali no meio, vai prejudicar o time inteiro. Então é importante que todos os membros da equipe que estejam trabalhando em um sprint, estejam alinhados e estejam coerentes de acordo com essa metodologia. Existem técnicas também que a gente toma de gerenciamento de projetos para saber se a equipe está no nível certo, está todo mundo trabalhando de forma adequada. E se tem alguém que teve algum impedimento que possa atrasar ou prejudicar aquele sprint. Existem formas também, ações que podem ser tomadas para corrigir esse desvio, para corrigir esse problema e não, no caso, não prejudicar aquele sprint. Ou seja, fazer ele acontecer. Então tudo isso, a metodologia Scrum, ela está prevista. Como eu falei antes, a equipe precisa estar unida. Se um membro da equipe de Scrum cair, pode levar todo o time junto. Então o gerenciamento de projeto, fazer o ciclo, você está sempre checando aquele ciclo, é bastante importante. Todo mundo se ajuda. As equipes são autogerenciáveis, tá? Isso é o mais legal. Porque hoje, como empresário, eu tenho vários clientes, vários projetos rodando em paralelo. Cada equipe, ela consegue ser autogerenciável. Como os membros estão aderindo a essa metodologia Scrum, Cada um vai lá, faz os seus sprints, faz as suas reuniões diárias, Verifica o seu projeto, o negócio vai saindo. Então o papel de um gerente de projetos aí, acaba sendo um pouco mais suave. Ele não se mata de trabalhar. Ele consegue tocar, ele é capaz de tocar vários projetos em paralelo, Sem se estressar ou sem se acabar nesse gerenciamento de projetos. Então quais são os principais papéis da metodologia Scrum? Scrum Master, Product Owner e Equipe. Vou explicar o que é cada um. Scrum Master é quem vai fazer a metodologia Scrum acontecer. É quem faz os Daily Meetings, que são as reuniões diárias. Essas reuniões diárias, elas não podem passar de 15 minutos, tem que ser coisa rápida. Basicamente, a gente se reúne com a equipe, numa sala de pé mesmo, para ser mais rápido. Fala assim, pessoal, chega com cada um da equipe, o que você fez ontem? Ah, eu fiz isso, isso aqui, isso aqui. O que você vai fazer hoje? Ah, eu vou fazer isso aqui hoje. Beleza. Alguém teve algum impedimento? Ou seja, algo que aconteceu. Ah, eu estava programando aqui, aí o módulo de comunicação de rede deu pau, Eu gastei muito mais tempo do que eu previsto. Isso é um impedimento. Opa, eu tive um impedimento. Ótimo, aconteceu o quê? Olha, aconteceu tal coisa, não sei o quê, tudo bem. O resto da equipe sai, volta a trabalhar nas suas tarefas, E esse membro que teve esse impedimento, a gente vê como fazer. Você coloca alguém de uma outra equipe que esteja mais ociosa, digamos assim, Se contrata alguém de fora, se chama alguém de uma outra equipe. Só que o importante é, se alguém teve um impedimento, Essa pessoa continua fazendo suas tarefas normais, E aquele membro que teve impedimento, A gente vai ver a melhor técnica, Para que ele consiga recuperar o tempo perdido. Para que o sprint, no caso, consiga ser entregue sem problemas. Então isso é legal, é uma coisa bem interessante na metodologia Scrum. Qual que é o papel do gerente de projetos aí? O gerente de projetos tem que fazer essa roda girar. É o ciclo PDCA, no caso. Planejar, executar, checar e agir. Então, todo dia, o gerente de projetos pega o seu backlog, O backlog é um conjunto de histórias, De pedacinhos de histórias que, Um conjunto de backlog formam em sprint. Como se fosse cada tarefa definindo quebradas. A gente costuma trabalhar na Nodeware, Como cada item do backlog, A gente coloca um post-it mesmo, A gente mostra um Kanban, que eu vou mostrar mais para frente. Cada item é uma tarefa que pode ser executada em um dia. Então a gente divide o projeto em tarefas. Ah, arrumar, corrigir o ícone torto da página principal. É uma tarefa pequena. Você faz uma hora, duas horas. Então a gente costuma, às vezes, concentrar tarefas Que não ultrapassem oito horas de área de trabalho. E na Nodeware a gente tenta sempre regrar o nosso dia Em oito horas úteis de trabalho. E a gente consegue fazer isso. E sem atrasar projeto. Então, basicamente, o papel do gerente de projetos É importante fazer isso aqui gerar. Isso seria o Scrum Master, no caso. Então um backlog, que são um conjunto de requisições É definido em reuniões de sprint. Na verdade, em reunião de planejamento de sprint. Quando um projeto se inicia, Então você vai lá, conversa com o cliente, Vai entender o que o cliente quer. Vai coletar as informações. E aí a gente senta a equipe numa sala E acredita, uma reunião de planejamento de sprint é cansativa. Geralmente ela toma um dia inteiro. Todo mundo trancado numa sala de reunião. Às vezes mais de um dia. Até seu projeto for muito extenso. Só que é uma das coisas mais importantes. Porque a ideia é sair dessa reunião de sprint. Reunião de planejamento de sprint com tudo definido. Então ali você vai ter o tempo exato que o seu projeto vai durar. Então você vai definir os riscos. Quais são os riscos do projeto. Aquele módulo de rede ali. Ou módulo de comunicação. Então a sala que vai autenticar num serviço de terceiro é um problema. Porque a gente está falando com a aplicação de terceiro. Então se o API do cara cair, prejudica o nosso projeto. Então isso é um item de impedimento. A gente deixa isso bem claro quais são os impedimentos. E já pensa em algumas formas de como superar aqueles impedimentos caso eles aconteçam. E também já começa a quebrar o projeto em tarefas menores. Então eu sei que daqui a três dias, quais são as tarefas que eu vou fazer daqui a três dias. Então todos os membros da equipe saem com uma visão muito bem definida. Então isso é bem interessante. Deixa eu ver o que mais. Então ao finalizar o sprint, uma retrospectiva é feita para verificar prós e contras. Então, etapa de planejamento, etapa de execução e etapa final. O sprint foi entregue. Ou seja, passou duas semanas, nós entregamos aquele sprint. E aí, o que entregou, acabou, virou as costas e tal. Sempre entrega de sprint, a gente faz o deploy da aplicação no ambiente de desenvolvimento. E nós chamamos o cliente para testar também. Então esse é outro item legal da metodologia Scrum. O seu cliente, ele está vendo melhorias a cada duas semanas. Então quando você vender o projeto, você não vai só chegar, bater na porta do cliente no final. O cliente tem uma participação importante também no desenvolvimento do projeto em si. Inclusive dos sprints. Naqueles papéis, lá tinha o product owner. Geralmente o product owner, que é o dono do produto, é o cliente. Então, ou seja, ele também tem participação no desenvolvimento disso. Então a cada 15 dias, a cada duas semanas, você chega para o seu cliente e está aqui o que a gente fez nos 15 dias anteriores. O planejamento dos próximos 15 dias é esse. Então isso te dá motivos também para o cliente te cobrar. A equipe sabe que o cliente tem aquela informação. Então a equipe também vai fazer o possível para não deixar o projeto atrasar. Então é tudo uma questão de motivação. Existe um fator psicológico aí no meio também. Existe um fator técnico. Existe um fator lógico aí de prática que o negócio realmente dá muito certo. E no final a gente verifica quais foram os itens que deram certo, que foram ok, ótimo nesse sprint. Quais foram os problemas que a gente teve para não evitar, ou melhor, para evitar que esses problemas aconteçam nos próximos sprints. Então é sempre um aprendizado. A cada entrega é um aprendizado novo. E aí também no Scrum, a gente costuma trabalhar com esse gráfico aqui, que é um gráfico de burndown. Vou explicar para vocês. Aqui é o início do projeto e o primeiro dia de trabalho. Então é onde você tem a maior carga de trabalho. Aqui é a entrega do projeto, é o final. Essa barra vertical, ela é o tempo, no caso a porcentagem de itens entregues. Então aqui, ou seja, 100%, ou melhor, entregues não, itens a fazer, perdão. Então aqui nada foi entregue ainda. Aqui foi feito, aqui é o último dia. Essa faixa, no caso essa linha azul, seria o ideal. Porque essa linha azul aqui vai te dizer que no dia 2 tem que estar com 81%, ou melhor, você tem que fazer 9% das suas tarefas. E a linha vermelha é a realidade. Ou seja, é o que a sua equipe está realmente produzindo, está entregando de sprint. Então pode acontecer, como aqui, o projeto está adiantado, ou seja, foi entregue muito mais coisas do que eram previstas para aquele período de tempo, ou pode acontecer também de momentos do projeto atrasar. Como essa, se ultrapassar essa curva aqui, significa que o projeto está atrasado. Isso aqui a gente atualiza todo dia, tá? O que é legal de fazer é pegar uma janela, algum vidro, até mesmo uma lousa branca, um quadro branco, e começar a desenhar isso, e todo dia ir lá e ir atualizando. Então ver o que foi entregue, o que foi comitado, no caso a gente usa o BitBucket lá. Então pelo BitBucket, pelos commits, a gente consegue saber o que foi fechado de tarefas, e aí a gente atualiza, vai atualizando esse gráfico aqui. A gente sabe também, a gente consegue tomar ações rápidas, caso aconteça alguma coisa no projeto que possa atrasar. Então você tem tempo, assim, se qualquer problema que pode acontecer no projeto, você identifica esse problema muito rápido. E aí naturalmente você tem o tempo certo para agir, para contratar um recurso de fora, para tomar alguma outra ação, aumentar a equipe, reduzir a equipe, e aí a gente vê a melhor forma de corrigir esse problema. Esse gráfico aqui ajuda muito. E aí eu falei do Kanban. Essa imagem aqui, eu queria ter tirado a foto do nosso, mas tinha algumas coisas confidenciais de cliente, aí não ia poder. O nosso é bem parecido com esse, aqui é uma imagem que eu peguei na internet. Primeira coluna, itens a fazer. Então coisas que estão planejadas para fazer no projeto. Como eu disse, a cada post-it desse aqui, a gente costuma se limitar em uma tarefa por dia. Então se o time tiver seis pessoas, então teriam seis ou mais tarefas por dia, e sempre vai rodar seis post-it por dia. Então chega de manhã, a gente faz a reunião, o daily meeting, a gente faz sempre no começo da manhã essa reunião, define o que vai ser feito, primeiro vê o que foi feito no dia anterior, define o que vai ser feito hoje, e cada um conversa se tem algum impedimento. Cada membro da equipe pega uma tarefa, escolhe, isso aqui não é imperativo, não tem que seguir a ordem do APDAL. A pessoa pode escolher a tarefa que ela quiser disso aqui, a gente não restringe isso. Tira dessa coluna aqui e coloca nessa coluna. Então significa que ele está fazendo aquela tarefa. No fim do dia, ele tem que tirar daqui e mover para cá. Qual que é a ideia disso? Todo dia, um post-it tem que passar pelas três colunas, pelo menos. Se não passar pelas três colunas, significa que alguma coisa está atrasando no projeto. E como a gente quebra em tarefas pequenas, por pessoa, ou seja, por membro de equipe, e tarefas que podem ser realizadas em um dia, então qualquer impedimento, se chegar no final do dia, que tiver algum post-it ainda no fazendo, significa que aquela tarefa está atrasada. Aí a gente corre atrás para saber o que aconteceu com aquilo. Para evitar atrasar, pode ser um erro de estimativa, pode ser algum impedimento que aconteceu. Estimativa, como é que a gente dimensiona? Essa é uma pergunta interessante. A gente apanhou muito com isso no começo, mas como é que eu sei que aquela tarefa vai durar seis horas de desenvolvimento? A gente entra numa sala, todo mundo, na reunião de planejamento de sprint, existem até umas cartinhas aí, baseadas em poker, até com alguns números, a gente faz na mão mesmo para ser mais rápido. Ou anota num post-it mesmo, num papelzinho. Então a gente olha a tarefa, aí você, para você, se anota a sua estimativa de horas. Ah, eu acho que vai ser três horas. Todo mundo faz isso, cada um coloca a sua estimativa e só deixa fechado. E depois a gente vira aquela carta na mesa. Então tá, três, dois, dois, um, cinco. Falei, opa, peraí. Manteve a média, gente. Três e dois, a diferença de uma hora é aceitável. Por que que um colocou uma hora e o outro colocou cinco horas? Por quê? A gente discute. Falei assim, você viu alguma coisa no projeto que a gente não enxergou? Por que que você colocou cinco horas e não colocou três ou dois como a maioria? Ah, porque eu acho que pode acontecer esse problema aqui e tal. Então a gente começa a ponderar essas questões, a gente reavalia essas reuniões e aí, a partir daí, a gente consegue fazer uma estimativa que, na maioria das vezes, chega próxima da real. Às vezes a gente adianta e às vezes atrasa um pouquinho. É normal. A gente não vai num. Raramente acontece de a gente acertar em cheio o celular. A gente tem acertado algumas. Mas ou a gente adianta a tarefa ou a gente atrasa a tarefa. Naturalmente, se alguém colocar um valor muito elevado, a gente questiona o porquê daquilo. Por quê? Você acha que não dá conta? Você acha que você enxergou alguma coisa que a gente não enxergou? E aí, entra numa discussão normal. E outra coisa também interessante. Tem itens não planejados no Kanban. São aquelas coisas que acontecem, que a gente não previa. E tem problemas, que são impedimentos. No nosso caso, aqui a gente chama essa coluna aqui de impedimentos. São coisas, problemas que aconteceram. E uma coisa importante. No exato momento que algum profissional identifica um problema, ele já vai lá, vai na lousa, no quadro, tira o post-it dele e coloca no impedimento. E fica quieto. Ele não vai atrapalhar a equipe. A equipe de sprint, quando está durante o sprint, ela é imutável. Ela não pode ser interrompida. Então, o profissional senta na mesa dele, coloca o fone de ouvido e fica lá trabalhando. Ele não pode ser interrompido. Isso é fato. Então, ele coloca lá, o gerente de projetos vai ver. E o gerente de projetos vai chamar aquele profissional para identificar o que está acontecendo. E isso sem parar a equipe. A equipe não pode ser interrompida. Então, como eu falei, o Kanban é uma ótima ferramenta para controlar o backlog e manter a equipe motivada. Cada post-it representa uma tarefa naquele dia. No fim de cada dia, as tarefas devem ser movidas para a coluna feita. Resumindo, é isso. A maneira eficiente, como eu já falei, em caso de impedimentos, o gerente deve agir. Isso aqui tudo eu já expliquei. Alguns links interessantes de algumas ferramentas que a gente utiliza. O Trello, você consegue fazer Kanban online. A gente tem alguns projetos lá conosco, que eles possuem equipe distribuídas. E mesmo com a equipe distribuída, a gente consegue fazer reuniões diárias de planejamento. A gente usa o Google Hangout para fazer isso. Então, conecta todo mundo. A gente abre a câmera lá, discute. 15 minutinhos, acabou. E aí, nesses casos, a gente utiliza o Trello para gerenciar isso. A gente tem projetos em Porto Alegre, Brasília, no Rio. Então, para essas equipes aqui que trabalham em local no cliente, a gente usa isso. O Pivotal Tracker é uma ferramenta mais antiga, também bastante conhecida, muito boa. O Rally Dev é uma ferramenta completa de gestão de projetos baseado em Scrum. Só lembrando, essas duas são pagas. O Trello, por enquanto, está livre. Mas, eu acho que em algum momento ele vai cobrar. O My Intervals também, ele é uma ferramenta bem interessante. Ela é mais gestão de projetos, estilo Project. Onde você tem um gráfico gigante, e aí você vai colocando as tarefas lá. Ela permite algumas coisas interessantes, como gerar nota fiscal. Nota fiscal não, gerar fatura para o cliente, por aí vai. Bom, falei um pouco das metodologias. Agora, vamos falar da linguagem de programação. Deixa eu só ver o tempo aqui. Agora, eu vou falar por que a gente escolheu Python lá na Nodeware. Python é uma linguagem de programação criada em meados de 91, pelo Guido Van Rossum. Um holandês, matemático. E ele criou uma linguagem de programação que fosse... Tinha como meta ser produtiva, ser ágil. Na época, a linguagem de programação que mais predominava era... Em meados de 91, um pouco adiante, era o Per. Eu mesmo programei bastante em Per. E eu tenho os meus momentos de amor e ódio em relação à linguagem. Acho que, ativamente, mais ódio do que amor. Mas acontece. E foi a partir daí que eu acabei conhecendo o Python. Eu precisava de uma linguagem interpretada que fosse ágil. E seguisse uma lógica aonde ela fosse elegante. Porque o Per, você consegue fazer tudo numa linha onde ninguém entende. E você consegue fazer uma bagunça total. Existe até um Hello World em Per. Que ele não tem a palavra Hello World escrita. Então, você vê um monte de símbolos. Barra, asterisco. Abre parênteses, fecha parênteses. Não tem o termo Hello World escrito. Na hora que você executa, ele printa Hello World na tela. Porque ela utiliza expressão regulares e outras coisas aí que permitem fazer isso. Só que ela é poluída. Ela não é prática quando você trabalha com um time muito grande. A outra vantagem da linguagem Python é que ela é bastante versátil. Você pode criar sistemas web com ela. Você pode criar sistemas desktop. Você pode criar aplicações para o mobile. Pode desenvolver jogos. Trabalhar com aplicações científicas. Ela é realmente muito dinâmica. Você faz qualquer coisa. Roda em servidor também, como substituindo o Shell ou não. E ela tem um mercado que está crescendo. Hoje, grandes empresas utilizam a Python. A gente pode citar o Google, a Amazon, o governo federal. Hoje, o site planalto.gov.br é feito em Python. No caso, utilizam um framework chamado Pony para fazer isso. E possuem uma comunidade forte e atuante. A gente, na Núdora, atende muito governo lá. A gente ganhou alguns editais de projetos de governo. E Python é uma das... No caso, consta dentro daquele edital que a gente tem que desenvolver os aplicativos baseados em Python. Porque alguns servidores do governo federal já rodam Python. O exemplo mais prático é o planalto.gov.br. E Python também é uma linguagem madura, estável, segura. Ela possui uma ótima curva de aprendizado. Eu digo isso porque eu tenho pessoas na equipe que eram programadores Java. Aprenderam Python e gostaram de Python. Então, a curva de aprendizado foi bastante sutil. Então, a pessoa começa a aprender, começa a mexer. Orientação em... O conceito de orientação a objetos é importante, claro. Então, se a pessoa souber a orientação a objetos, ela aprende rápido. É uma outra linguagem de programação. E para nós foi muito sutil. Aí, quando esse programador Java viu, ele já estava programando em Python. Já estava trabalhando em projetos em produção conosco. Foi tranquilo. Ele não deixou o Java de lado. Utiliza quando tem que usar. Mas também conhece Python. Consegue se virar muito bem. Consegue desenvolver coisas. Bastante produtivas. E outra coisa importante. O mercado de trabalho para Python está bastante aquecido. Digamos assim. A gente mesmo tem vagas lá em aberto para programadores Python lá na Nodeware. Até pelo fato do governo federal estar utilizando Python. Várias empresas que ganham edital têm que entregar aquilo em Python. Então, estão se contratando. Estão contratando bastante gente aí no mercado. O Globo.com contrata bastante gente em Python. Eles estiveram ano passado na Python Brasil com stand lá só para recrutar profissionais. Então, tem um mercado forte e atuante. Então, para quem estiver querendo novos ares aí, acho que é uma informação bacana. E aí, como eu falei, a linguagem é bastante versátil. O SciPy, ele é um módulo Python para trabalhar com aplicações científicas. Então, você utiliza, você pode fazer com ele muita coisa que você faz no MATLAB, por exemplo. Você pode traduzir isso para Python. Pode plotar gráficos, pontos, pode trabalhar com trigonometria, com diversos outros cálculos, matemáticos mais avançados. Ela permite fazer isso. E eu acredito que seja uma das poucas linguagens de programação que tem um módulo científico tão maduro e tão estável quanto o Python. Até uma vez eu vi uma palestra de um programador Ruby. Ele estava falando sobre as vantagens de utilizar Ruby, etc. Aí, alguém levantou a mão assim e falou assim, olha, o que você faria se precisasse trabalhar com algum módulo científico? O Ruby não tem isso. Então, ele meio que queria provocar o palestrante e falar assim, ah, eu sou programador Python, Python é melhor que Ruby. Então, eu vou provocar, eu sei que Ruby não tem um módulo científico, eu vou provocar ele. Aí, levantou, o cara virou assim, olha, se a gente precisar desenvolver algum módulo científico, a gente usa Python. Porque já tem isso pronto. Acabou. Então, eu acho que isso é bem interessante também. Pygames. Ela permite que trabalhe com jogos, crie os jogos, utilizando o Python. Que roda em desktop, roda até mesmo alguns via web, se for utilizar a Open WebGL e algumas outras coisas. O back-end produz toda essa lógica de programação. Saiu o exemplo, um screenshot de um joguinho feito em Pygames. Inclusive, no site tem vários exemplos, vários screenshots. Então, dá para criar, trabalhar com toda essa parte visual também. Fazer objetos ou elementos, ações que consigam mover uma pecinha para cima, você calcular aquele movimento. Olhar o ponteiro do mouse. Então, ela tem um framework bem completo para fazer jogos. Existem alguns jogos bem interessantes feitos em Python. Esse é o exemplo de um Tetris feito em Python também. Então, você pode ver que o visual até vai depender realmente do designer que está trabalhando. A gente oferece toda a ferramenta para fazer isso. Aí, depende da habilidade de criação de cada um para fazer acontecer. E esse é outro joguinho também. Esse joguinho é aquele que fica o carrinho aqui embaixo, a bolinha quicando, ela vai batendo. E você tem que equilibrar isso aqui. Isso aqui também é feito em Python. O objetivo é acabar com esses cubinhos aqui em cima. Então, aqui é o site do Pygames, para quem se interessar, quiser dar uma olhada, alguma coisa. Pygames.org. E também ele faz, no caso, o Python também suporta aplicações para desktop. Então, essa aqui é uma janela de um aplicativo desenvolvido em Python. Está rodando no Macintosh aqui. Até pela decoração a gente vê que é uma versão mais antiga do MacOS. Mas funciona nas versões atuais também. Então, você consegue fazer menu, consegue fazer janela principal, aba. Você tem todos os elementos para montar uma aplicação desktop também. Roda, detalhe, é multiplataforma. O mesmo código que está rodando aqui em Macintosh, eu consigo executar em Windows, eu consigo executar em Linux, sem precisar reprogramar nada. Essa é uma das grandes vantagens dele. Essa é uma biblioteca que se chama WX Python. Aqui é uma outra em Python, rodando no ambiente Windows. Então, essa biblioteca aqui é que monta aquelas janelinhas. Permite-se criar aplicações que sejam realmente multiplataformas, sem precisar reescrever código. O máximo que você vai precisar fazer, se for criar um executável, aí depende realmente do sistema operacional. Um .exe para o Windows, um .deb, no caso se for usar uma máquina deb, é um Ubuntu. Um .dmg se for usar Mac, se quiser fazer instalável. E isso é uma coisa que realmente não dá para mudar. Mas se você pegar só o arquivo .py, o código, e executar em qualquer ambiente, desde que tenha essa lib aqui instalada, ele vai rodar normalmente. E agora vamos falar um pouco de web. Django é um framework para trabalhar com aplicações web. Ele é bastante ágil e usar Django com Scrum é uma maravilha. A gente consegue ter uma produtividade aqui, desenvolver sites complexos, uma complexidade absurda mesmo, uma questão bem reduzida de tempo. Naturalmente tem que se conhecer, se for usar o framework, para poder usufruir dessa agilidade dele. E tem que seguir um Scrum, alguma outra forma ágil de se trabalhar. Ela segue um modelo que é baseado, ele é parecido com o MVC, mas no caso do Django a gente fala até que é MTV, que é Model Template Viewers. Ele foge um pouco dessa regra de MVC, mas no final das contas é quase a mesma coisa. O Django possui um sistema de templates que é muito ágil, muito fácil de trabalhar. Então você pode, por exemplo, ter um cabeçalho de um site, você vai quebrar aquele cabeçalho em um objeto, e aí você tem algum template que você precisa daquilo, você só vai importar aquele objeto de novo, ele está pronto. Então você pode pegar um site que tem 500 páginas internas e compartilha o mesmo cabeçalho. Você tem que atualizar o mesmo cabeçalho, você só vai naquele objeto que é o cabeçalho e modifica ele. Automaticamente ele replica para todas as páginas que utilizam aquele objeto como padrão. Tem que se conhecer, tem que ter uma noção boa de orientação ao objeto para trabalhar com Django, mas quem mexe com Java, quem mexe com Python, C++, C Sharp, ou alguma outra linguagem orientada ao objeto, não vai ter dificuldade, o conceito é o mesmo. E o Django tem uma outra vantagem também, que é a parte que ele mapeia banco de dados, o Object Relational Mapper dele, o ORM do Django. Suporta MySQL, Postgres, Oracle nativamente, e tem módulos não oficiais, mas bem estáveis para rodar bancos não relacionais. Eu tenho um projeto com Django rodando com MongoDB, por exemplo, funciona perfeitamente bem. É um projeto até bem complexo esse. Outra coisa interessante também, ele possui um suporte a GIS, que é a parte de georreferenciamento completo. O que isso permite? Até uma questão de georreferenciamento era uma palestra que eu gostaria de falar a respeito. Um tema, parece simples, mas não é nada simples. Não é só plotar um mapa na tela ou não. Então, por trás disso, tem todo um back-end, tem que ter um banco de dados orientado, no caso, um banco de dados que suporta funções geográficas, como por exemplo, imagina um rio, você pega o rio São Francisco, ou o rio Amazonas, ou o rio Tietê, qualquer rio que seja. Como é que eu dou um select no banco para descobrir quais são os municípios que esse rio cruza? Em um banco georreferenciado eu consigo fazer esse select, porque o rio vai ser um shape, como se fosse uma camada. Como a gente tem no Google Maps, a gente habilita e desabilita camadas, um banco georreferenciado tem isso. E aí eu consigo fazer um select que ele vai me devolver, falar assim, o trajeto do rio São Francisco, ou o rio Tietê, ou o rio Amazonas, passa por esses municípios aqui, ele já te mostra na tela quais são. Então o conceito gel, embora ele pareça simples, ele não é simples, ele é complexo. Você tem a parte também de projeções, que muda bastante, o Brasil segue um padrão, Estados Unidos segue outro, então às vezes na hora que você vai importar um dado de algum outro país, tem que converter essa projeção, então ele é um pouco chatinho. Os shapes, contorno, que são os contornos de município, contorno de cidade, de estado, etc., trabalha com isso também. Então eu consigo colocar um ponto no mapa, e eu falo assim, esse ponto que está em São Paulo, qual a distância dele até Brasília? Então com o select eu consigo pegar essa informação. Ou, se eu pegar um ponto que está em São Paulo, eu falo assim, qual a distância desse ponto até Pequim na China? Aí tem um problema no meio, a terra é esférica. E essas projeções, a maioria pega o mapa, literalmente abre assim, por isso que a gente vê em vários mapas, que a Groenlândia está maior do que o Brasil, ou a Antártida, lá embaixo parece que é o maior território do mundo. Não é bem isso, porque tem que achatar alguma coisa esférica sem que abrir. É como se você pegar uma laranja, por exemplo, e abrir a casca dela assim. Existem distorções aí no meio. Então o banco geográfico, ele trabalha com essas informações também. E o Django suporta isso nativamente através do GeoDjango. No caso, o único banco de dados que ele tem o suporte, o nosso suporte completo a GIS, é o Postgres, usando a extensão PostGIS. Agora recentemente saiu a versão 2.0.2, que está bastante interessante. E além disso, também o Django permite que a gente trabalhe com formas ágeis de trabalho no dia a dia, como um Scrum. Uma coisa legal do Django, que a gente está trabalhando com isso já há bastante tempo, então a gente criou como se fosse o nosso framework do framework. Então deixamos já objetos prontos, que possam ser utilizados em outros projetos. Geralmente em uma empresa, a maioria das empresas fazem isso também, você criar algumas metodologias para ganhar tempo de desenvolvimento e para conseguir entregar o projeto para o cliente mais rápido. O Django tem uma comunidade ativa e tem um site também que é chamado Django Snippets, onde a gente já fez colaborações lá também, tem alguns códigos nossos lá, onde as pessoas colaboram com coisas que rotacionam, que são padrões ou que tem uma certa repetição de código entre projetos. O Django permite que você crie app e deixe várias coisas separadas. Por exemplo, a gente tem uma de GIS lá criada, que ela é muito prática, então você precisa colocar um projeto aqui, tem que plotar escolas do Brasil inteiro. Se eu tiver essa informação no banco de dados, a LatLong, a latitude e a longitude dessas escolas, eu consigo fazer, criar uma rotina rápido, em questão de 20 minutos, eu tenho o site já rodando no ar. Então o Django para isso, para esse tipo de coisa, ele é bastante produtivo. Deixa eu ver aqui mais. E aí só dar uns exemplos aí de alguns sites feitos em Django, né? Acho que esse aqui é o Oi Radio, um serviço online de compartilhamento de música, de stream de música, na verdade. Você paga uma assinatura e o... Não, desculpa, perdão. Acho que estou na slide errado, ali na tela apareceu. Isso aqui é o Instagram, todo mundo conhece. O Instagram foi feito em Django, e foi comprado recentemente pelo Facebook, aí, por alguns milhõezinhos, né? Então, roda em Django. Literalmente o Instagram é uma empresa virtual, porque tem, acho que, menos de 12 desenvolvedores. Não tem um servidor, porque eles usam a nuvem para tudo. Está tudo na estrutura da Amazon. O Instagram inteiro roda na Amazon. E fizeram em Django com alto reaproveitamento de código. Ou seja, é um projeto muito rápido de ser desenvolvido. Então, é um dos maiores cases aí do Django, a Instagram. A outra rede social também, o Pinterest. Também ele é feito em Django, de compartilhamento de imagens. E aí, claro, agora a ordem certa, Oi Radio, que é um serviço de compartilhamento de música online. É um stream de música. Você paga uma assinatura lá e ouve álbuns de música ilimitado. Então, estão em dispositivos móveis, etc. Um negócio legal do Django é que ele é bastante flexível. Ele tem um lance chamado Serialization. Onde você consegue fazer do seu software já desenvolvido uma API. Então, eu consigo fazer qualquer models ou qualquer views dele, que ele devolva um JSON ou que devolva alguma fórmula de serializar. Onde, sem ter que reescrever o código de novo, eu consigo criar uma aplicação para celular, uma aplicação móvel, ou até mesmo fazer uma API para uma aplicação de terceiro. Consulte a minha aplicação e faça ações de input ou load de informações dentro da minha aplicação. Isso, assim, com duas linhas de código, você faz isso. Só criar uma outra URL no Django, falando assim, ó, esse models aqui, eu quero que ele serialize agora em um JSON. Então, ao invés de ele printar um template na tela, ele vai printar um JSON na tela. Aí, você usa a informação do jeito que você quiser. O Django faz isso muito, muito facilmente. E, é claro, né? Acho que o principal aí, que ninguém quer desperdício, don't repeat yourself. Ou seja, não faça repetição. Escreva seu código uma vez só, reaproveite ele o máximo possível, tá? Então, esse dry aqui, que a gente brinca, né? É uma forma de... O Django te força a fazer isso. Então, se inscreveu uma vez só, utilize aquilo que você fez da forma mais dinâmica possível. Você tem a produtividade, tempo, e o seu cliente vai falar, nossa, você criou esse site complexo aqui em pouco tempo? O cara fica impressionado. Isso já aconteceu conosco lá também. Então, uma conclusão aí final, né? Então, qualquer pessoa pode desenvolver, pode ser altamente produtiva, criar softwares complexos, com qualidades, sem repetição de código, com menos bug, acho que software sem bug não existe, mas reduzir aqueles bugs sinistros, né? Você consegue facilmente isso, usando Scrum, e usando alguma linguagem de programação que seja produtiva. No caso, eu acabei escolhendo Python, tá? Python tem nos atendido aí por vários anos já. A gente não se arrepende da escolha, não temos nenhum tipo de arrependimento, e a gente consegue entregar software de qualidade rapidamente, sem estresse com a equipe, tá? Além do Python, a gente tem brincado bastante com o Node.js também. Eu queria ter feito uma palestra aqui de Node, mas o Node, embora ele tenha algumas coisas de reaproveitar código, o Python ainda nesse quesito ele ganha. Então, se falar de A, de alguma forma ágil de trabalhar, né? Como em Scrum, eu colocaria o Python aí como a linguagem parceira mais adequada para isso. Eu acho que a mensagem era essa, o objetivo dessa palestra era realmente mostrar essas duas coisas aí, como é que a gente ganhou tempo sendo produtivo, sem se matar de trabalhar. E aí, perguntas? Não sei se... A gente tem aí mais dez minutos de palestra, não sei se alguém... Ela vai deixar o microfone. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber se vocês usam o TDD e o que você acha sobre ele? Essa pergunta é bem interessante. TDD, testes, a gente usa, sim. Eu, restante sincero, não para todos os projetos, mas para os projetos que realmente o TDD seja mais adequado, ou que está em um nível de desenvolvimento muito avançado. Eu acho que você gasta um tempo inicial, você tem um tempo que você precisa dedicar para fazer os testes, criar os conceitos de testes, só que depois você ganha o tempo. Eu sou bastante a favor do uso de TDD, sim. O Django tem um framework para... Ou melhor, o Django suporta você criar testes automatizados com ele. Então, em alguns projetos, sim, a gente tem. Mas, sendo bem sincero, não em todos. Alguns a gente não viu porquê, porque é algo que já sai meio que no nosso automático lá. É um framework que já está bem maduro. E deveria ter até. Está fazendo uma autoanálise e deveria colocar testes nele, sim. Eu sou bastante a favor. Aqui, né? De branco. Eu vi você falando que usa MongoDB. Lá na minha cidade, a gente não... Na empresa que eu trabalho, a gente não usa. E na faculdade também, eu nunca tinha visto ninguém falar sobre. Eu li por alto na internet, então eu não sei muito sobre isso. Mas em qual situação que você acha que é interessante o uso de um banco não relacional? Olha, você vai estar aqui na quinta-feira? Então, quinta-feira eu vou dar uma palestra sobre isso, sobre esse assunto, né? Onde vai falar todo o conceito dos bancos não relacionais, mas não só do MongoDB, eu vou falar do Riak também. E explicar alguns casos onde a gente viu que o MongoDB teve um ganho de performance absurdo, tá? Para aplicações de alto desenvolvimento. Mas até para não deixar a sua pergunta sem resposta, eu diria que o MongoDB, ele é um... Ele é ideal para a web 2.0, para aplicações onde você tem uma interação de usuário muito grande. Ou seja, uma rede social, como direça um Facebook, onde você tem nós de relacionamento, embora o MongoDB não seja um banco orientado a grafos, mas o fato dele ser orientado a documento facilita muito isso. Quando você tem leitura muito grande no seu acesso, imagina um portal de notícias. Então, você pode colocar que cada notícia seja um documento do MongoDB, porque ele é orientado a documento. Então, título, corpo do... O conteúdo, realmente, daquele post, né? Tags, autor, data, etc. Tudo você cria objetos dentro desse documento, onde você consegue fazer uma busca dele muito rápido. Então, se tiver um turbilhão de acessos ali, ele não vai matar o banco, porque ele não tem que fazer relacionamento. Na verdade, você até faz um conceito parecido com relacionamento, ou seja, ou documentos encadeados, ou referência de documento, onde você pega o ID dele e referencia no outro documento, que é um link, no caso, para busca, agora, o MongoDB, na versão 2.2.4, 2.0.4, 2.2.4, assim, a próxima versão que vai lançar, tá? Não lembro agora de cabeça o número exato. Ele já vai sair com o conceito de busca textual nativa, que é aquela busca onde você consegue, fala assim, ó, procura tudo no meu banco de dados que contém a palavra campus parte, mas não tem a palavra, não sei, Python. Então, você coloca negação. Ou você usa o Steaming. O Steaming, ele é como se fosse uma conjugação verbal. Você coloca assim, é, andando pela rua. Então, ele vai considerar também andar pela rua, andado pela rua, tudo isso relacionado ao verbo daquela palavra, ele vai reconsiderar isso na busca também, tá? Então, agora, a próxima versão do MongoDB está bem interessante. É parecido, se alguém conhece o Sol ou o Lucini, a busca do MongoDB vai ser semelhante a desses, desses bancos que já são feitos para fazer busca textual, tá? Mas para isso, para esse tipo de aplicação, o MongoDB é perfeito. Tá? Não sei se eu respondi a sua dúvida. Tá? Na palestra de quinta, eu vou mostrar código, inclusive, alguns exemplos de código em MongoDB e React, tá? Como foi desenvolvido. Também se eu falo sobre reaproveitamento de código, o Python, Python alguma coisa? Python Tips? Não são sites sobre reaproveitamento de código em Python. Ele seria mais ou menos parecido com o Ruby James? Semelhante, tá? Naturalmente, o conceito de trabalho é diferente, mas você pega... O Python, ele é todo orientado a objetos. Então, no caso do Django, quando você cria um model, que seria a parte de banco de dados, a parte onde você cria a sua modelagem, você consegue, em qualquer canto da sua aplicação, pegar somente um pedaço daquilo, reaproveitar aquele código, sem ter que fazê-lo novamente. Ou seja, sem tese, tem que fazer outro select no banco. O Python, ele tem um... No caso do Django em si, tá? Isso é Django, não é Python. Ele tem um negócio que ele é lazy, que ele faz o que a gente chama de lazy selects. Então, você pode pegar um objeto, você pega assim, ó. Imagina que você tem uma classe de alunos, e você quer começar a fazer filtro entre esses alunos. Então, você vai instanciar esse objeto. Que objeto, pode ser chamado alunos. Você coloca alunos.object.get, ou melhor, .filter, vamos fazer um filtro, idade menor que 13 anos. Aí você pode ter na linha de baixo, object.filter.alunos da sétima série, que estejam na sétima série. Depois, uma terceira linha, que estejam com nota vermelha, por exemplo. Você colocou três consultas, três objetos, só que na hora que você vai printar na tela, o Django não vai fazer três consultas no banco de dados. Ele concatena aquilo em um único select, e te dá aquilo de uma vez. Entendeu? Isso é um lazy select, no caso. Só que você está usando objetos do models, para fazer isso. Já está criada a sua modelagem. E você pode jogar isso em uma view, você pode jogar isso para um JSON, por exemplo. Eu diria que esse reprovamento de código dele, é baseado mais nisso. Você fazer uma vez só, e utilizar aquilo, de todas as formas que você imaginar. Respondido? Por favor. Oi, pessoal. Como o Cristiano falou, o Plony é um framework construído em Python, que vem sendo largamente utilizado pelo governo brasileiro. Eu faço parte da comunidade Plony Gov, que é a comunidade dos órgãos do governo, que estão utilizando esse framework como CMS. E a gente fez um esforço muito grande esse ano, para trazer o evento mundial de Plony para o Brasil. Esse evento mundial de Plony vai acontecer de 2 a 4 de outubro, em Brasília, e junto com a Python Brasil 9. Então vai ser um evento duplo. Vai ser, para interessados em Python, vai ser o evento do ano. Então, fica o convite para todos que têm interesse por Python. Vai ser um evento sensacional, palestrantes internacionais. A nossa coleguinha de camisa vermelha ali está distribuindo um panfletinho com mais informações. O site, para quem quiser conhecer, é 2013.plonyconf.org. Então fica o convite. Obrigado, Cristiano. É isso, eu te agradeço. Bom, eu ia falar do evento esse ano, mas nada como alguém da comunidade de Plony dar uma mensagem muito melhor do que eu faria. Obrigado aí pelo anúncio. Pessoal, dá tempo de fazer mais uma pergunta. Alguém tem ali? Ali no canto, por favor. No mais, se não der tempo de responder outras, eu vou estar aqui no evento hoje de dia todo. Podem me abordar aí no corredor, que será um prazer. Obrigado. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu queria perguntar sobre o Scrum, sobre a relação dele com artefatos, documentação, se é muito próxima ou se ele meio que ignora, que eu não conheço mesmo, queria saber mais. Você fala em relação a Scrum e documentação. Diz a documentação, você documentar um software em si, você diz em relação a isso. Eu diria, a gente não usa uma coisa com a outra, tá? Lá, como é que a gente faz? A documentação do software já é baseada durante o desenvolvimento. Como a gente usa Python, e Python permite aqueles dock types, então a gente já tenta documentar dessa forma. Depois você roda lá um PyDoc da vida, que gera um PDF, né? Que já tem a documentação do software adequada. É depois, é posterior. Isso a gente considera durante o desenvolvimento. Ou seja, dentro do Scrum, quando o Scrum está sendo executado, não como algo à parte. Corre em paralelo ao desenvolvimento. Lá, pelo menos para nós, é assim. Quando tem que documentar alguma coisa, a gente já, durante o desenvolvimento, já faz documentando o código. Dá para depois gerar um PyDoc, e depois gerar uma documentação mais bonitinha para apresentar para o cliente. Tá? Pessoal, agradeço a todos aí. Eu vou colocar depois essa palestra no... disponibilizar para baixar, para quem quiser, tá? Eu coloco no Twitter depois o link, tá? O meu Twitter é arroba dump, D-U-M de Maria, P de Pato. E qualquer dúvida, eu estou por aqui, tá? Muito obrigado pela presença de todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.